Rodrigo Caetano pode passar na frente e ganhar contratação de Ronaldo Fenômeno. É exatamente isso atleticanos, agora permaneça até o fim deste vídeo e entenda melhor. Publicamente o Atlético tem alguns alvos já marcados na disputa por jogadores, um deles é o atacante Paulinho, mas nada definido ainda. A lista de reforços é articulada na diretoria que sabe das dificuldades que terá. Jogadores com baixa idade e salário abaixo são os mais pautados no momento. Diante desses tópicos, o Galo pode disputar junto com seu maior rival, o Cruzeiro, uma contratação para o próximo ano. O jovem argentino Almendra faz as duas equipes mineiras estarem dispostas a brigar pelo jogador. Ronaldo também não promete gastar muito em seu orçamento na safe cruzeirense, e assim, esse tipo de jogador estará no radar. Pra quem não sabe, já foi divulgado por Nicola que o empresário do jogador está conversando com clubes aqui do Brasil, inclusive o Atlético. Na minha opinião, por ser um jogador de baixo custo, vale a pena o Galo entrar nessa disputa, é necessário ser cauteloso com as dificuldades que a equipe tem para contratar. E você atleticano que faz parte da massa, o que acha sobre esse atleta, qual sua opinião sobre, comente aqui abaixo. Por agora é apenas isso, vou ficando por aqui com as informações e depois volto com mais notícias do Galo em um novo vídeo. Até a próxima!